A polícia paulista pede a prisão de Fernando. Ele é o principal suspeito de atropelar o jogador de futebol, Kaique. Põe no ar. Um jogador de futebol jovem e cheio de sonhos. Com passagens em clubes da região metropolitana de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança flagraram a tentativa de homicídio. Está entubado, não está nada bem. Desde o dia do acidente, ele não acordou, ele está inconsciente. O motorista, segundo a família, é um velho conhecido de coquinha. O rapaz jogava também, conhecia de jogo. Mas nunca se falaram, nunca se cumprimentaram. Para mim, ele tinha inveja e nunca gostou, né? Sempre perdia em campo. Ali tinha ódio, né? Ali tinha uma intenção muito grande de tirar a vida do meu sobrinho e dos rapazes que estavam com ele. Um jogador que já fez parte do profissional, mas que hoje atua em times de várzea. Ele é muito conhecido aqui em Arujá, na Grande São Paulo, onde tudo aconteceu. O que há por trás dessa história? Um grande mistério que a polícia tenta desvendar. Ele teve a intenção de matar o Kaique e, por um motivo fútil, ele não esperava o autor jogar o automóvel como se fosse uma arma de fogo em cima dele. Arujá, Grande São Paulo. Já passava das quatro da manhã quando essas imagens foram gravadas. Um carro cinza para. Um grupo de quatro homens vai atrás. De preto, está Kaique Solerinho de Andrade, de 28 anos, o Coquinha. O motorista faz a volta e, em alta velocidade, atinge o jogador de futebol. A batida é tão forte que Coquinha é arremessado, longe da visão da câmera. Ele cai e fica inconsciente. Acho que a base desse atropelamento, dessa tentativa de matar o Coquinha, foi por causa de inveja? Pode ser. Pode ser, porque, para mim, se a pessoa não tem nada a ver com a outra, não tem inveja, não tem nada, por que fazeria isso? Por que não cumprimentava? Por que não cumprimentava um simples cumprimento? A esposa de Coquinha também estava no local e presenciou o crime. Naquele momento foi feita uma ameaça, né? O assassino que estava dentro do carro, ele ameaçou o Kaique, dizendo que ele viria até a nossa casa. Ele falou assim para o Kaique, se você é tudo isso mesmo, amanhã eu vou lá na porta da sua casa. Aí, ele dizendo isso, o Kaique foi de encontro ao carro. Não foi um acidente, né? Foi uma tentativa de homicídio, que isso fique claro. Naquela noite, Coquinha tinha ido para um show de pagode, junto com a esposa dele e também com alguns amigos. Depois do show, e já era madrugada, todos pararam para comer um lanche e no estacionamento começaram a conversar. A partir daí, essa discussão teria acontecido. Os relatos que a família ouviu dão conta de que Coquinha teria ido cumprimentar o homem que dirigiu o carro que o atropelou. E o homem não quis cumprimentá-lo. Foi aí que ele entrou no veículo, saiu por essa rua, volta, na imagem aparece o Coquinha indo atrás e, de repente, Coquinha é atropelado. A partir daquele momento, o motorista que atropelou o Coquinha não foi mais visto por aqui. Entrou na lanchonete, um pessoal que estava com ele cumprimentou esse rapaz, ele foi cumprimentar, o cara se desfez dele e já começou a ofender ele. Aí, ali, começou a discursão, a discursão, o rapaz saiu, entrou dentro do carro e, dentro do carro, começou a ofender. Ofendeu, ofendeu, ofendeu ele. Aí, ele foi mais para perto do carro e o cara foi, virou, pegou ele desprevenido e fez essa fatalidade. Os amigos do Coquinha falam que tem por trás dessas histórias, tem outra história aí no meio ou não? Não, não tem. Dizem que não, que não tem nada. Nunca discutiram em campo, nem nada. O áudio que você vai ouvir agora é de uma das testemunhas que não será identificada. Eles nem chegaram a conversar. O Coquinha cumprimentou ele, ele não respondeu o Coquinha. E o Coquinha ficou bravo, mas não teve nenhum tipo de discussão lá dentro. O Coquinha comentou com a gente só, que falou com o cara e o cara não falou com ele. Só que lá dentro não teve nenhuma discussão. Era nesse gramado que Coquinha praticamente desfilava, levava a torcida toda à loucura. Dizem os moradores de Arujá, na Grande São Paulo, onde tudo aconteceu, que se existe Messi aqui na cidade, o nome dele é Coquinha. Mas o que teria feito o jogador sofrer uma tentativa de homicídio? Seria inveja? Ameaça? O que aconteceu? Perguntas que a polícia ainda não tem respostas. Coquinha já foi atacante da Ponte Preta e atualmente jogava em oito times ao mesmo tempo. Ele ganhou até uma música que é cantada pelos torcedores quando entra em campo. Na manhã do dia seguinte, tinha um jogo importante neste mesmo gramado. Coquinha é casado há 11 anos. Ele e a esposa estavam tentando ter um bebê. A situação é grave, é crítica. O Kaique, ele está lutando pela vida dele. O que a gente quer, né? Eu, o Kaique, a família dele, todos nós queremos, é justiça. Justiça que esse assassino, ele seja preso e ele pague pelo que ele fez. Porque o Kaique, ele está lá no hospital, ele está lutando pela vida dele. Sempre foi um menino querido, a gente nunca teve problema. Kaique sempre jogou bola, sempre trabalhou, né? Viveu 11 anos com a mesma moça, é casado, né? Vive bem, né? Com a esposa, com a nossa família, sempre respeitou. Nunca teve problema, nem desavenças com ninguém. Mas quem é o inimigo de Coquinha, que parecia oculto até o dia do atropelamento? E se ele sabia quem era essa pessoa? Conhecia de vista, de jogo, que o rapaz jogava também, conhecia de jogo. Mas nunca se falaram, nunca se cumprimentaram. Por que ele agiu dessa maneira? Perdeu alguma vez para o Coquinha? Já, várias vezes. Você acha que ele não aceitava? Para mim, sim. Alguma coisa, porque se ele nunca discutiu com o Kaique em campo, nem nada, e ele faz uma coisa dessa, para mim ele tinha inveja, nunca gostou, né? Sempre perdi em campo. Meu sobrinho era um rapaz muito educado, que com certeza foi cumprimentá-lo, e ele não quis cumprimentá-lo, como foi dito para a gente. Há alguma coisa nesse sentido sobre a motivação prévia, se havia algum tipo de discussão prévia envolvendo dinheiro, ou talvez um crime passional? O que se sabe até o momento sobre essa motivação? Ou fica só nessa discussão na frente da lanchonete? É, para nós, o autor tem passagem de polisteronato, mas não há nenhuma premeditação sobre o caso. Até este momento da investigação, nós não conseguimos trazer à tona elementos informativos sobre isso. As equipes aqui da delegacia de Arujá, já identificaram o homem que dirigia o veículo, e que tentou matar o jogador de futebol. O nome dele é Fernando. Nesse momento, o delegado, o doutor Jaime, que cuida aqui da delegacia, está em contato, inclusive, com a justiça, para pedir o mandado de prisão contra o Fernando, que já tem, inclusive, passagem por estelionato. Enquanto isso, o advogado de Fernando já ligou aqui para a delegacia. Conseguimos autos de reconhecimento fotográfico já desse autor. Três testemunhas confirmaram isso. Então, para a gente, nós temos plena convicção e certeza disso, do autor do fato. Estamos tratando o assunto como um homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. Mas o advogado do autor nos procurou hoje para saber como estava o curso da investigação e se teria alguma possibilidade de apresentá-lo para ele não ser preso. Eu descartei totalmente porque nós insistimos na prisão do autor. Coquinha continua internado na UTI em estado grave. Ele deve passar por uma cirurgia no baço e está inconsciente. No domingo, os jogadores vão se reunir no mesmo estádio para fazer uma homenagem a ele. A gente pede por justiça, porque hoje foi meu sobrinho. Amanhã pode ser outra pessoa. Ele pode encontrar. E ir encontrando e machucando outras pessoas. Você acha que foi uma briga banal ou que ele tinha alguma coisa por trás ali querendo acertar o Coquinha? Eu acho que qualquer pessoa que ele encontrasse ele ia fazer uma maldade. Mas, infelizmente, ele encontrou o meu sobrinho. Meu sobrinho tinha ido comer um lanche. A gente está sabendo das coisas agora, assim, que ele fez por a intenção. Dá para ver pelos vídeos. A gente sabe que foi com a intenção de matar. Ali não foi uma... tipo, vou atropelar alguém, eu estou com raiva. Ali tinha ódio, né? Ali tinha uma intenção muito grande de tirar a vida do meu sobrinho e dos rapazes que estavam com ele.